Oi, tudo bem? Então, estamos de volta mais uma vez, pedindo licença, como sempre, com muito respeito, com muito carinho, para o senhor e para a senhora que me acompanham aqui todas as semanas no nosso canal 14, a nossa querida TV comunitária de Fogopilha, para fazer aqueles comentários a respeito dos assuntos que nos chamaram a atenção durante a semana que passou. Em primeiro lugar, eu quero falar da questão de geração de empregos. Essa semana foi anunciado pela diretora do Brasil, da General Motors, que gravata aí, a partir de 2012, deverá ter na sua unidade, da General Motors, mais 2.500 empregos direto no terceiro turno que vai entrar em funcionamento a partir de janeiro ou fevereiro de 2012. Isso significa um universo de pelo menos 10 mil pessoas. Por outro lado, foi anunciado essa semana também, tornou-se oficial essa semana, que em Gramado, duas mil pessoas já estão diretamente contratadas para trabalhar no Natal Luz, que é, sem dúvida alguma, em nível de festa natalina, a maior festa do Brasil, o Natal Luz de Gramado, que esse ano, então, está sendo coordenada pelo Rubinho, que é uma pessoa conhecidíssima do meio artístico, que foi nomeada pelo Ministério Público Federal e pela Justiça Federal, que teve que intervir naquelas confusões que aconteceram, confusões, entre aspas, no Natal Luz de Gramado. E, por outro lado, também, a Hyundai, que está apaixonada, também, entre aspas, para se instalar no Rio Grande do Sul, que está buscando no Rio Grande do Sul para trazer uma grande indústria, que foi sempre a promessa de campanha. Vamos gerar empregos, vamos trazer empregos, vamos buscar o desenvolvimento da cidade. Enquanto no Poder Legislativo se discute se são 10, 11 ou 15 vereadores que devem ser definidos até o final do mês, conforme a presidente do Legislativo Municipal, a vereadora Tetela se manifestou essa semana, né, na imprensa, de que até o dia 30 deve ter uma solução. Se discute ainda, também, se efetivamente vai haver modificações no secretariado, né, discussões de bastidores, se deve haver ou não deve haver modificações no secretariado do município de Fagopila, né, em algumas ou alguma secretaria do município, em função de irregularidades em contratos que foram apontadas durante a semana que passou, intervenção do Ministério Público, enfim, está fervendo. Mas a preocupação, sem dúvida alguma, tem que ser a geração de empregos, porque com a geração de empregos, automaticamente aumenta a arrecadação de impostos. Aumentando a arrecadação de impostos, podemos fazer grandes obras, podemos solucionar de forma urgente, urgentíssima, o problema do trânsito, do afogamento, do afunilamento, do trânsito na área central de Fagopila e ainda na Barão do Rio Branco e na Avenida Santa Rita, ou seja, nas saídas da cidade. E, fundamentalmente, resolver esse problema com investimento de dinheiro gerado pelos impostos. Impostos se geram a partir da instalação de grandes empresas. Mas eu não estou aqui para ensinar ninguém a administrar. E também a questão importantíssima, essa é claro, da representatividade do Legislativo Municipal, que temos que definir logo. Caxias já definiu 23, segundo o colega Fábio Carlezela, na sexta-feira, Pedro Gonçalves definiu 17 e Farroupila também precisa definir qual será o número de vereadores. Para finalizar, eu quero aqui registrar, até com um pouco de tristeza, com bastante tristeza, não só um pouco, bastante tristeza, a perda de três grandes amigos essa semana. O meu querido professor, colega e padrinho de formatura, doutor Mário Davi Vanim, no início da semana. Na segunda-feira, o meu querido amigo, colega, também advogado, o Padilha, o Everton José de Oliveira Padilha. E ainda no início da semana também, o Beto Peregrini, que nos deixou, o Padilha e o Beto na faixa de menos de 50 anos de idade. E o professor Vanim, um pouquinho mais, 70. E eu quero registrar, então, que é importante a gente ter sempre a lembrança dessas pessoas e que eles estejam na companhia de Deus. Vamos curtir o frio no final de semana? Se acontecer realmente, né? Vamos ser felizes. Um grande abraço a todos e até a próxima.